E atendendo a pedidos, senhoras e senhores, hoje teremos cocada! Cocada! Tô dando vontade de comer cocada que tô até feliz! Essa receita foi muito pedida por vocês lá no Instagram, se você não me segue, arroba receitas e temperos. Mas nossa, quando eu comecei a ler os comentários, eu fiquei com muita água na boca e a primeira receita foi cocada. Vou fazer uma cocada, só que essa não é qualquer cocada, essa é uma cocada com leite condensado. Gente, a melhor cocada do mundo! Vou preparar? Olha, numa panela eu vou adicionar o leite, o açúcar, ligo o fogo e misturo. Quando levantar fervura, abaixa o fogo e conto 5 minutos. Olha, mas baixa o fogo, se você deixar o fogo alto, vai começar a borbulhar, mostra borbulhando o leite, mostra! Vai começar a borbulhar e vai sujar todo o seu fogão. Então levanta a fervura, abaixa o fogo e conta 5 minutos. Acrescenta o coco ralado. Lembrando que agora teremos 2 vídeos por semana aqui no canal. Anota na agenda, segunda e quinta, às 16 horas. Então toda segunda e quinta, às 16 horas, vem aqui no canal porque tem vídeo novo. Espero por vocês, hein? Eu tô usando o coco ralado em flocos, mas melhor do que esse é o coco fresco, raladinho. Se você tá aí no Nordeste, aproveita! Misturo bem até soltar do fundo da panela e secar o líquido. Lembrando que a lista de ingredientes, como as quantidades, eu deixo sempre aqui embaixo na descrição. Acrescento agora o leite condensado e misturo novamente até dar o ponto. Quando estiver soltando do fundo da panela, eu desligo o fogo. Minha vontade é dar uma colherada, mas vamos esperar, né? Agora com uma colher, eu pego uma porção da cocada e coloco em cima do tapete de silicone. Não tem um tapetinho de silicone, sem problemas. Pode colocar numa bancada de mármore, solta um pouquinho antes de colocar as cocadas, tá? Pode usar duas colheres também pra facilitar. Agora o trabalho tá todo feito. Só vai dar algumas horinhas pra essa cocada secar um pouquinho em volta. Mas se quiser acelerar um pouquinho, coloca na geladeira, sei que vai estar difícil esperar, tá? Só pra esperar secar um pouquinho em volta. E quem já tá ansioso pra ver o resultado dessas cocadas, comenta aqui embaixo. Eu tô louca pra provar uma, não vejo a hora dessas cocadas ficarem prontas. Depois que ela seca um pouquinho em volta, você já consegue pegar com as mãos e olha o resultado. Ai, que coisa boa, né? Não tô aguentando, já vou provar. Ela fica sequinha por fora, um pouco sequinha por fora, porque ela é direito condensado e cremosinha por dentro. Para tudo, porque essa receita ficou deliciosa. Tenho certeza que vocês vão amar. Olha, não deixa de fazer em casa. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, comenta aqui embaixo. Quem é novo por aqui, inscreva-se no canal pra não perder nenhuma novidade. E te vejo segundas e quintas, às 16 horas. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.